Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. As empresas brasileiras aumentaram a procura por contratos de proteção cambial para tentar blindar seus negócios das entertezas políticas e econômicas após a delação da JBS. Veja mais em g1.globo.com. Um policial civil morreu baleado durante uma operação contra o tráfico de drogas em Gravataí, na região metropolitana, na manhã desta sexta-feira, 23 de junho. Conforme a Polícia Civil, Rodrigo Wilson da Silveira, escrivão e chefe de investigação da 2ª Delegacia de Polícia, tentava cumprir o mandato em um condomínio de apartamentos na Travessia Herbert, na região central, quando foi surpreendido por pelo menos 5 criminosos. A notícia completa você confere em gaúcha.clickrbs.com. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, 23 de junho, uma operação para desarticular três organizações criminosas responsáveis pelo comércio irregular de anabolizantes e outros medicamentos para emagrecimento. Ao todo, foram realizados 30 mandatos de prisão e 75 de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Veja mais em g1.globo.com. Estas e outras notícias você confere em nosso site www.lagoatv.com.